Pois, queremos falar da morte. A morte é uma coisa terrível, como todos sabemos. Mas para mim, ainda mais terrível do que a morte, é o facto de termos que ir para a morte, para o descanso eterno, de fato e gravata. Mas porquê que termos que ir de fato e gravata? Porque é porque os católicos acreditam que temos que ir bem vestidos para sermos recebidos por quem? Por Deus, por Deus, nosso Senhor, temos que ir bem vestidos para ver Deus. Mas porquê que temos que ir bem vestidos para perto de Deus? Se Deus anda vestido de túnica e de pantufa e o menino Jesus é um tronco nulo, de fralda, na espalha? Não faz sentido nenhum. Que idade é que terá Deus para andar vestido daquela maneira? Uma coisa que ninguém pensa. Também ninguém pensa o que é que se pode oferecer a Deus. Que prende é que eu posso dar a Deus? Deus deve fazer antes como toda a gente. E que prende é que eu queria dar uma prende a Deus. E não sei o que é que eu queria dar. Porquê? Porque Deus é uma pessoa que já tem tudo. Normalmente a gente quando vai querer oferecer uma prende a alguém, pensa, É pá, ele já tem tudo. O que é que eu lhe vou dar? Não tem não. Se não oferecerem uma betoneira, eu não tenho certeza. Agora Deus, Deus já tem tudo. Vou lhe oferecer uma betoneira. Deus tem coleções de betoneiras. Deus quiser faz nesto um betoneiras. Deus, Deus tem tudo. Isto só para ver o nível de Deus. Agora o que é que se oferece uma pessoa que já tem tudo? Eu não sei, eu gostava, eu era para lhe mandar um fato e gravata, por exemplo, Para lhe estar apresentado como a gente lá chegar também de fato e gravata. Mas depois também nunca o vi. Não sei se ele é gordo, se é mano, não sei. Já perguntei a pessoas, há muita gente, ninguém o viu. Acho que nunca ninguém o viu. Como é que eu lhe posso oferecer uma prende? Isto assim não faz, não dá para lidarmos com a situação assim. É uma coisa que não, andamos aqui a brincar com isto. Eu queria-vos também dizer que gosto muito é da, como é que, a irmã Lúcia. Gosto muito da irmã Lúcia. A irmã Lúcia para mim é pá, sempre que a via, via ela andar assim, mandava-lhe uma fardinha. Ai, um pinguim, ai não, a irmã, é muito. Ela batia nos óculos, ela caía, levantava-se sempre tranquilo, eu reagia muito para ela. Ela gostava muito, também, reagia sempre muito bem. Eu também gostava muito dela. Realmente eu percebo, percebo porque é que ela viu Fátima. Eu, no dia destes também, cujo os óculos dela e fui para a rua e disse, olha, olha ali a Fátima. E uma amiga minha aqui comigo deu-me uma chapada e disse, mas acha que aquilo é um candeeiro? Eu, é pá, bom, se está bem, mas cuidar-vos de uma vez já. E pronto, seguimos a nossa vida como se nada fosse. E foi tudo tranquilo. Está bom?